Música Um dia inteiro dedicado a palestras e discussões. O curso de aperfeiçoamento para magistrados, realizado pela Escola da Magistratura Capixaba, chegou ao seu 14º módulo com o tema Direito Administrativo. Em uma das aulas, a doutora em Direito Administrativo, Dinorah Adelaide Grotti, abordou as características de atividades como serviço público e levantou questionamentos quanto à competição do mercado. E para encerrar o curso, questões mais modernas de produção de provas em processos administrativos, como utilização de gravações telefônicas e de correspondências eletrônicas, estiveram no centro da palestra proferida pelo desembargador Manuel Alves Rabelo. Música Música